Passa isso aí, isso nada aí, passa Passa nada Epa! Vixe marê! Batiu Epa! Vixe marê! Batiu Espalhou fogo Espalhou fogo É valente, é valente Ela vai partir de novo, ó Ela vai partir de novo Eu sou muito Eu sou muito serraqueiro E criei um céu Não pegando Com um simples Olhar de uma pequena Eu fiquei Para sempre a noite Eu pensava que fosse brincadeira Uma noite Tão linda Viver Sem querer Segurei a sua mão Eu contava Porque a gente acredita Essa jovem Tão linda Tão bonita Era a vida Maior Que se torna Diu Que se torna Al甲 Later Passei Quodra Amen Eita, tá vendo só? Olha a altura aí de atadinho. Você quer berrar ou não? É, né? Olha a altura ali parece que... Mas se quiser separar pra passar o pano no todo, vai passar. Passar? Passar o pano, passa. Pelo berrar nos pede a gente assim. Rapaz. Pra separar a gente lá, vai passar. Deixa nós trabalhar com gado aí, depois nós volto. Nós volto aí, né? A história de humana nos pede a vida do patrão. Eita, carne moradeira!